Bom dia galera, beleza? Sou o Michael mais uma vez com vocês aqui. Galera, hoje a gente vai falar sobre os novos episódios da temporada de 2019 de Largados e Pelados. Se você gosta também de Largados e Pelados assim como eu, compartilha esse vídeo, se inscreva no canal, deixa seu like. Gente, vamos bater a meta de 3 mil inscritos. Se você não é inscrito no canal, por favor, saindo de paraquedas, se inscreva. Gente, eu sei que eu sou ruim, eu sei que meus conteúdos não são muito bons, mas eu estou aprendendo. Vou falar nisso, tem o link da vaquinha virtual aqui na descrição do vídeo, para você ajudar. Esse computador que eu tenho aqui, ele não me ajuda mais em nada, não tem mais as condições de editar vídeo. Então, às vezes, por isso que eu demoro também a editar vídeo e postar, né? É um desânimo para editar. Qualquer dia eu vou fazer um vídeo mostrando como é que ele está, as consequências dele não funcionar. E também, se você quiser me seguir no Instagram, está aqui, passando aqui embaixo agora, para você seguir lá. Estou postando diariamente muitas novidades, então segue lá, vai curtindo lá e comenta lá na última postagem minha lá. Estou falando assim, ó, eu vim pelo vídeo de Largados e Pelados, beleza? Então, vamos falar aí sobre os novos episódios de Largados e Pelados, que vão acontecer muitos episódios. Vai ter episódios no Brasil, no Alasca, vai ter episódios em um bocado de lugar. Então, vamos falar desses episódios agora. E à medida que os episódios forem saindo, a gente vai atualizando cada um dos episódios. Então, parece que nessa temporada agora, vão ser novos episódios, mas com participantes antigos. Então, a gente vai poder matar a saudade de alguns participantes que fizeram parte do Largados e Pelados interior. Tipo, o Jeff, né, que foi o Jeff, JJ, o Stephen Howell Jr., a Laura. Então, muitas pessoas aí vão voltar a participar. Então, se você gosta, então vamos lá. O Stephen Howell Jr. e a Laura vão participar no Alasca, né? Já foi ao ar, já ouvi alguns comentários aqui, em alguns vídeos passados. Já assistiram e gostaram muito, velho. Eu tô louco pra assistir, eu já não assisti. Eu tô muito perdido no tempo, eu tô parado, né? Então, o Stephen Howell Jr. e a Laura vão participar. Vou botar a foto deles aqui pra vocês relembrarem, né? Quem são eles. Vão participar aí do Largados e Pelados no Alasca. E sem dúvida, vai ser o ambiente mais perigoso, mais gelado que os participantes já participaram. Então, se você gostou, se já assistiu, comenta aqui embaixo, viu? Então, deixa seu feedback aqui embaixo, pra gente saber se é bom mesmo. Vamos também ter aí o Jeff e a Laura, que também vai participar mais uma vez aí. Ela vai participar junto com o Stephen Howell Jr. E também ela vai fazer outro episódio com o Jeff, velho. Fica até o final que eu tenho uma surpresa muito legal pra vocês. É sobre o Jeff e a Laura. Vai ser muito legal. Também vai ter um episódio gravado aqui no Brasil, que vai ser com a Whitney e o Nathan. Vai ser ali no Cantão, no Tocantins. Se você já tá curioso também, foi ao ar dia 11 do 6, tá muito legal também. Se você já assistiu, também comenta aqui embaixo se você já assistiu. Vamos ter episódios na Califórnia, na selva da Nicarágua, em Eslaza Pateira. Imagina, Larga Desempelada, com novos episódios. Uma boas aventuras de velhos partidos, vai ser muito show. Pra você que ficou até agora, você vai gostar dessa novidade. Lembra do Jeff e da Laura. Os dois aí, eles vão participar de um episódio muito show. E eles vão ficar, gente, presta atenção, eles vão ficar 20 dias sozinhos. E depois eles vão se juntar tempo pra passar 60 dias. 60 dias largados e pelados. Mais de vez, ficavam 40, 40. Vou pegar 40, 40, 40, 40. Agora são 60 dias. Dois meses largados e pelados. Cara, vai ser muito legal. Não vejo a hora de começar a passar. Então vai ser lançado em breve aqui no Brasil. Então se você, assim como eu, é um fanático, é um fã de largados e pelados. Não saia desse vídeo sem dar like. Não saia. Poxa, velho, eu tô trazendo essa novidade pra vocês. Largados e pelados vai ser de 60 dias. Então vai ser muito pobre, né? Então, galera, é isso aí. Na medida que forem saindo os episódios, eu prometo que eu vou tentar organizar vocês. Então, valeu. Deixa seu like. Inscreva-se no canal. Vai ter também muitos episódios massa, né? Então vai se inscreva aqui no canal. Deixa seu like. Compartilha com os amigos. Com você, velho. Vamos chegar aos 3 mil inscritos. Vamos fazer esse vídeo chegar aí pra o máximo de pessoas possível. Vamos chegar aos 3 mil inscritos, beleza? Lembrando pra você. Se você se inscreve, eu vou te largar aqui no canal. Vai ser um vídeo pra mim. Fui!